É uma ponte de uma estrutura mista, que terá pilares, que são esses aqui. Temos aqui encontros, pilares, encontros, que serão em betão armado, e depois por cima vamos passar à estrutura metálica. A ponte tem 182 metros de comprimento, a largura de 5 metros. O fim do projeto é o fim da obra, 26 de agosto de 2025. Nunca ouvimos, anos atrás, uma ponte para se construir. Então, estamos vendo muita população, estamos vendo muita gente. Toda a cerimônia que está se fazendo, toda essa força é da FEDEM. Por isso, senhores governadores, a população é sua, está nas suas mãos, não põe sentido. Neste momento eu estou a agradecer, muito obrigada. Atravessávamos de casca de árvores e canoas com esta intervenção do nosso governo provincial, do nosso governo central, só pelo fato de abrir um desvio, só pelo fato de abrir um desvio, aliviou bastante a nossa população. Toda a população de DER está satisfeita, muito satisfeita. Pai Pio Matos, nós queremos agradecer. E as senhoras e meus senhores, esta obra junta-se a outras obras em curso, ou já concluídas na nossa província e neste distrito. Em particular, é o caso da Ponto Sobre-Rio-Mungus, que faz a ligação entre o distrito de DER e a localidade de Alto Benfica, que se encontra no estágio de mais de 85% de execução física, e a Ponto Sobre-Rio-Chacote, que está em 76% de execução física. Com estas ações, pretendemos alavancar a economia das zonas rurais, onde vive e trabalha a maioria da população da nossa província. Esta obra insere-se dentro daquele trabalho que é a promessa deste governo e o comitimento que este governo faz junto da sua população. Este governo, governo da Frelib, que a população da Zambés, de Moçambique, votou nele nas eleições de 2019, continua a trabalhar para o desenvolvimento da nossa querida população. É com este governo, governo da Frelib, que nós queremos continuar a servir à população do DER e à população da província da Zambés. Nós estamos tímidos de governos da Zabés.